Música A gente tinha feito algum dia Não Arroz doce? Não, nunca fez Então hoje nós vamos fazer arroz doce Que nunca fez Então, com quem você aprendeu a fazer isso aí? Lá na Dona Senhora Só que lá não tinha leite moça, né? Lá não tinha leite moça Aí ela pegava e colocava Leite criança Doce de leite Colocava leite de criança mesmo Não, mas ela usava leite normal Ela usava, leite de vaca Sim Leite de esponja mesmo, né? Leite de vaca E coco ralado E também tinha o coco de laque e o que ralava E hoje eu já trouxe ralado pra você Que beleza Mas você falou doce de leite, ela colocava doce de leite? Ela colocava doce de leite Então doce de leite que já estava pronto Que já estava pronto Ela deixava bem molinha e tacava dentro do arroz doce Mas quando já estava quase pronto Quando já estava quase pronto Devia ficar interessante Nós ficava, ficava muito gostoso Vai dar um sabor diferente, né? Aham, era E o leite também de lá era aquele leite O arroz doce chegava e ficava um pouco amarelinho Sim Então do leite Por causa da gordura boa, né? Aham Que tinha Ok, mas então Primeiro passo Colocar Cozinhar o arroz Cozinhar o arroz Não precisa lavar Não precisa lavar? Não Porque uma vez eu vi falando que se lavar o arroz doce Perde a goma Perde a goma E ele fica sem goma o arroz doce Se bem que esse arroz é esse arroz é arroz normal mesmo? Ou é aqueles feito? Não, é arroz Sabe aqueles parbolizados, malequizados? Não, esse é arroz normal mesmo Esse é arroz de verdade, né? Então perde mesmo sim Cinco Eu vi uma receita que servia no... Sabe aquele limão grandão? Taiti Sei Ah, é Servia naquele leite Dentro do limão? Dentro do limão Não, aquele limão, ele é outro nome, é É Taiti? Não, é maior É outro, é outro É o maior Eu esqueci o nome dele agora É, devia ter Nossa, ia ficar bonito, hein? Ia ficar bonito Agora Uma casquinha de limão também ia ficar bem gostoso Não, vem com isso, Chico Bom, nós vamos dar a quantidade hoje? Quatro Tem... Não, agora é cinco, né? Tem cinco aqui É Agora chega Chega? Chega Então cinco... Cinco canequinhas dessas De arroz De arroz Ok Pra fazer o arroz do outro Vocês adivinham quanto tem de uma canequinha Quanto que tem uma canequinha dessa? Sei lá Deve ser uma xícara, né? Então Ah, cozinha no... No... Na água, é? É Cozinha primeiro na água Depois que põe no leite E não deixa... Ó E não mais sal, nada? Só um pouquinho Hum... Não deixa... Não pode deixar ele cheio de água aqui assim Pra pôr o leite Não Mas cozinha igual arroz ou ele pode ficar com mais água? Não Deixa ele igual arroz Tem que ser igual arroz Porque senão ele vai ficar muita água Não vai ficar com gosto nem de arroz doce Então faz de conta que a mesma quantidade de arroz Você vai fazer arroz normal? É Eu vou até tirar mais um pouco de água daqui Tá muita? Tá muita Aquela cheia já tá pancada Olha Isso Ele vai crescer agora Aí eu ponho um pouquinho de sal Sal sem alho, né? Sem alho E sem gordura Sem banha Não pode pôr banha de porco Não Manteiga Também não Ô Ô Ô Chico, não pode pôr banha de porco Não vem, né? É Alexandrina Põe um pouquinho de banha de porco Não, aí eu ia falar manteiga, né? Porque combina mais Ai, uma colherzinha de sal, ó Nossa, tudo isso? Legal É, tudo isso Uma colherzinha Isso aí é uma colher de sobremesa Não, é uma colher de menininha É uma colher pequenininha Ô, bastante sal É uma colher pequenininha Ok É porque tem que batizar Uhum Arroz doce batizado Batizado Tu vai botar a tampa aí agora ou não? Vou Vou que a pele andar mais rápido É porque eu esqueci Senão eu devia ter colocado a água pra descansar Sim Mas a gente não tá com pressa, né? Não Aqui até 5 horas tem muito chão Tem A gente tá com pressa Que canela branca É que ela tomou um susto Bom, o importante é que ela tenha cheiro, né? É Sim, é que tem, né? Abra aí Não, mas ela já tá com cheiro Eu já cheguei ela de fora Tá com cheiro, sim Tá Ok, mas os ingredientes Arroz Arroz Leite Leite condensado Leite condensado Canela e sal Canela e sal Se quiser pode pôr creme de leite Creme de leite? Cabe nem queimoso É? É, pode Você não falou nada? Não, mas a gente vai colocar coco Uhum Entendeu? E canela em pau Ah, você vai botar canela em pau também? Também Ah, canela em pó, então é só pra enfeitar em cima? Só pra enfeitar, é Ah, é a pau que vai dar o gosto Que dá o gosto, é Hum, quando você estiver cozinhando no leite Quando ele estiver cozinhado Cozinhado E aí, na hora que cozinhou o arroz Você vai jogar o leite e começa a mexer ali? Começa a mexer, não muito, um pouco Ah, tem um açúcar também, a gente tá esquecendo, né? Não precisa açúcar Açúcar só se não ficar doce Ah, você vai testar É, eu vou testar Põe só um pouquinho Ah, não vai precisar, não? Não, eu acho que não Não vai É porque duas latas de leite moça Já dá bem, né? Já dá bem É Aí vai ficar o lambedor Ficar o lambedor? Então tá bom Então vamos esperar cozinhar o arroz É, é Cheguei, gente Cheguei, gente Oi, tá bom Tá bom já? Tá quase um bom Não é que eu fiquei lá atrás de cá Agora Ainda tá uma papo aí, né? Não, agora tá bom Pera aí Deixa eu ver o caroço dele Porque às vezes Eu não gosto de arroz doce Que fica duro Um caroço duro Não é bom Você não gosta? Não Você gosta que amoleça tudo? É Hum, ia ficar bom Mas deixa eu ver aqui uma coisa Porque Eu gosto de encher Ô, Valdomiro Você não abaixa a TV pra nós um pouquinho? Aí não tá aí Ó Ele não tá aí? Não Eu vou baixar um pouquinho lá Se não aparece Pronto Eu vou por Pera aí, pera aí O que você já tá fazendo, Angelina? Explica, explica Explica Que eu fui lá na sala Ah, tá Eu vou por um leite Pra esquentar um pouquinho Ah Porque não é bom Às vezes o leite tá aqui assim E a gente pôr direto Porque Talha Talha E talhado fica assim Então você esquenta o leite fora Primeiro pra não talhar É Pra não talhar E precisa ficar mexendo, Alexandrina? Agora um pouco precisa Um pouco só, né? Quando você coloca Provoca as coisas Se cortar a língua do leite fora Não pode cortar a língua da Alexandrina Quem vai falar por ela? Nossa, aí é que eu tô ferrada Quem vai falar as receita? Nossa, esse daqui tava forte Ou alguém que tá fraco, né? Também Pode ser um dos dois É, eu também Cadê, cadê, cadê Deixa eu ver aqui Ah, ainda não esquentou não Não Mas eu vou pôr nesses daqui, ó Esse aí pode? Pode Leite moça Olha, agora eu vou pôr Ah, uns pau Uns pauzinhos de canela Nossa, aí quanto Olha Ok Isso aí fica daí dentro, né? Fica aqui dentro É Olha Delícia Agora um pouco ralado Eu vou pôr um pouco agora Ah, só um pouco? Não Depois eu põe o outro por cima Por quê? Pra ficar bem encajado Ele soltinho em cima Deixa eu ver aqui agora Ah, na hora que estiver pronto Já você tá falando? Aham Agora liga o fogo Já liguei o fogo Agora eu vou pôr o lixo Ah, você ligou de novo, né? Liguei Nossa Que delícia Que delícia Porque senão ele vai pegar Vai começar a pegar É Não, mas então ele vai Ele tem que mexer Até ele ficar bom Até apurar Não Deixa ele paradinho É Agora pode mexer Tem uma mulher que queria que fizesse arroz doce com leite queimado Já viu isso? Eu já, mas eu não gosto não Não gostou não? O seu peito fazia assim Jogar ele no açúcar e jogar ele dentro Tá, então pras pessoas saberem que dá pra fazer assim também É, dá pra fazer É assim mesmo Não, já tá bom Não, já tá bom Porque você já botou duas horas de leite condensado Eu vou ver o tanto E eu sei que pra mim vai tá bom de açúcar já, né? É Pra você eu acho que não vai tá Mas pra mim vai Não, mas eu não vou pôr muito açúcar não Ah, essa diminuindo o açúcar também? Ah, eu às vezes eu diminuo Eu tenho medo de ficar com diabetes Tem medo de envelhecer Tem medo de ficar com diabetes Ficar com diabetes Ficar doente Não vai ficar nada não Fiquei no médico É só você começar a fazer exercício É, quem sabe, né? E dar uma maneirada na boca Se sem hora, é Olha, agora aqui é só deixar ferver Pra ele engrossar Porque tá raro, ó Não tá o arroz doce ainda Tá, mas a minha pergunta ainda Você vai ficar mexendo aí parado? Não Eu vou deixar parado De vez em quando eu venho dar uma mexidinha Só de vez em quando? É Só de vez em quando Sim, senhora Então eu também vou dar uma parada Vê Eu também mereço Mereço Olha Tá engrossando já, Alexandrinha? Tá, Chico Olha O arroz doce, Chico Tem que ficar assim Pra ser um arroz doce de verdade Tem que ficar assim, olha Não tem água No arroz doce Aqui é o arroz doce puro, legítimo Da Alexandrinha Da Alexandrinha Aqui Você falou que não tem água Só tem leite, né? Só tem leite Porque mesmo que cozinhou Acabou a água do arroz Deixa acabar a água do arroz Pra poder pôr o leite Porque se pôr água Se pôr água aqui Deixasse com água Ele ia ficar uma água suja Suja? É tipo assim Mais leite Porque você não lavou Não, mais água do que leite Sei, sei Porque como esse leite já é fraco, né? Entendi, tá Então E aqui não Aqui agora, olha Tá, ó Mas até que hora você vai apurar isso? Daqui a pouco Daqui a pouco já tá bom É rápido assim, né? É rápido, é Às vezes eu faço assim Eu quero comer um pouquinho Rápido Daí eu faço na panela de pressão Fazer o arroz na panela de pressão E despejo aqui só pra temperar Sim É E escuta O fogo, o que você tá fazendo é alto, né? É alto Você não sabe que é fogo baixo Eu não sei fazer Se eu for mais uma canela Eu não sei fazer nada no fogo baixo É porque eu não tenho muita paciência De ficar com essa lentidão Agora, isso aí é gostoso Comer friozinho, né? É Eu lembro a minha avó fazia Eu comia naquelas tigelinhas Geladinhas Sim, geladinhas Aí era bom É Ó Adotou mais canela É, que é pra ficar bem gostoso E agora já vou pôr o leite de coco aqui Leite de coco? Não, leite de coco não Coco ralado, menino Mas então Qual que é a diferença de colocar Metade no começo É só pra ele enfeitar assim, ó Tá vendo? Ah, mas você vai mexer mais no boiê? Não, eu vou deixar só um pouquinho aqui Tá Eu pensei que era quando ele estivesse pronto Você ia colocar Não Não, quando ele tá pronto Eu ponho a canela Isso é coisa da tua cabeça, né? É Tá temperado Vamos pôr uma cabeça de alho aqui dentro? Eu quero fazer destravalhado Eu quero botar uma casquinha de limão Que eu acho que combina Mas vente de alho Uva passa Ai, querido Uva passa eu nem gosto Não é panetone? Não é panetone Olha, Chico Já vou desligar, viu? Já? Já Tá pronto, já? Pronto E o coco cozinhou só esse pouquinho aí? É, agora eu preciso cozinhar só esse pouquinho Olha como é que ele vai ficar Ah, é rápido isso aí É rápido Nossa O que? Deu... A gente ficou uma hora aqui pra fazer isso Ah, é? Desde o arroz até agora Uma hora, velho Foi menos de uma hora, acho É Que receita rápida É rápida demais Rápido e gostoso Agora eu queria que você separasse um pouquinho Pra botar na geladeira Pra nós experimentar Porque isso aí vai demorar um dia pra esfriar Não, eu ponho numa vasilhinha É, numa pequenininha, né? Numa pequenininha Não, isso aí é... Isso aí é uma... Como fala? Uma travessa Uma travessa Não, é... Pra esfriar É, pra esfriar Bota uma colher aí só Pra mim tá bom isso aí já Aham Só pra nós sentir o gosto, né? É Daqui a pouco a gente fica na geladeira Você não come esse todo? Eu não Não pode Não pode, Alexandre É muito É? Eu como uma colher desse de... Ah, é? É, já tá bom Nossa Eu acabei de almoçar uma panqueca que a Baiana fez Ah, é? Deixa eu pôr a canela Agora a canela Eu já abri Olha Igualzinho na dona senhora Eu adorava comer isso aqui com canela Aí ela já fazia assim Colocava nos pratos Um pouquinho pra fulano Um pouquinho pra fulano Ah, ela colocava no prato Ela colocava assim Tipo assim numa porcelaninha Sim? E dava pra vizinho assim Um pouquinho Ah, já mandava pro vizinho Um pouquinho pra vizinho O que que o padre te dava, Alexandre? Ele dava Às vezes ele dava cortes de pano pra fazer roupa Mas dava pra você? Dava Ele mandava cortes de pano Mandava caminhão de mesa pra ela Ah, pra ela, né? Tava aqueles caminhões de mesa bem chiques Tinha antigamente Lá tem uma cidade que chama Que chama Nova Sur Mas os caminhos de mesa eram de renda? Não, não eram de renda Era bordado à mão Ah, tá Tipo esse aqui, ó Esse caminho de mesa era tudo assim Esse tecido aqui eu detestava Isso é bordado também? É, bordado à mão Aqui, ó Tá vendo? Ah, aquelas coisas Esses caminhos de mesa é igual que ficava em cima do altar, né? É, é Aí ele dava desse... Acho que ele ganhava muito e ele passava pra frente Uhum E isso aqui, luz dela Era tudo duro de goma Que a Alexandrina passava com ferro de brasa E se ficasse uma marquinha que não tava bem passada Ela voltava de novo pra mim passar E a goma era o quê? De mandioca mesmo? De mandioca A tapioca Ele desmancha E molha ele no pano que ele vai ficar durinho Durinho Vai ficar duro Vai ficar duro A maizena também pode A maizena também fica Aquilo ali é pra não amassar o pano Não amassar o pano Pra ficar sem aquilo E era toalha de mesa, guardanapo Aqueles guardanapo pequenininhos Tudo isso eu passava com ferro de brasa Tá Lençol de cama E não passava assim pra ver Naquele tempo não tinha guardanapo de papel Era tudo desse pano aqui Eu lembro, guardanapo de pano Na casa da minha mãe era de pano Cada um tinha a sua argola Com esse inicial do nome Olha Na casa da dona senhora também? Também Também E ali se passasse mal passada Mesmo com ferro de brasa A orelha sofria A orelha sofria Vamos experimentar Acho que eu coloquei muito pouco Não, mas é só pra experimentar É, porque você... Olha, eu gosto quando ele fica assim, ó Assim como? Assim, com essa capinha Ah, ele fica com uma natinha É, essa capinha Eu também gosto É Olha Hummm Gente, ficou parecendo o arroz de dona senhora mesmo Que ela que eu fazia lá Olha, com essa capinha Hummm Olha, menino Essa capinha que é gostosa Eu lembro Nossa Porque eu acho que seca, né? Aham Aí fica durinho Olha Então experimente Deixa eu ver Hummm Hummm Igualzinho Tá igualzinho de dona senhora? Uhum Hummm Com a capinha Com a capinha Olha, gente Que arroz delicioso Arroz doce Que a Alexandrina fez Hummm Hummm Chico, coma o cerveja dele Eu vou comer, sim Hummm Eu vou esperar você comer E já vou comer eu também Você tinha almoçado faz dia e pouco, não era? Faz dia e pouco tempo Você nem deu aquela descansada depois do almoço Hummm Nem deu tempo Você tá com uma cara meio que Tá faltando uma meia hora de sofá aí Hummm Hummm Não tá? Ah, é Depois eu como é Hummm Não vai Hummm Então tá bom A mulher só pensa em comer Aí tu vem aqui Pode sentar até, viu Alexandrina Hummm Como é que você vem se comer? Vocês comeram o arroz doce de capinha da Alexandrina Nossa, ficou com capinha mesmo, cara Tá ótimo Essa capinha Tá muito gostoso porque não tá muito doce Aham E tá perfeito Perfeito, ficou perfeito E é muito rápido de fazer, né? Hummm É Olha Tá melhor do que eu pensava Nossa, que delícia Melhor do que eu pensava, Alexandrina, parabéns Obrigado Nota máxima O povo reclama que eu como e falo ao mesmo tempo Eu não sei E eu tô nessa também Às vezes eu falo com a boca assim Alexandrina, parabéns Obrigado Eu vou levar bastante pra casa também Leve, leve bastante Porque tá uma delícia Quem fazer era a minha avó Aham Eu senti saudade da minha avó Oh, recito É a minha avózinha que eu conheci pouco É? Morreu, é, quando eu tinha uns... Acho que eu tinha uns 5, 6 anos ela morreu Mas eu lembro dela Não E do arroz doce Uhum Como a gente lembra das comidas, né? É As comidas é uma das coisas que a gente mais lembra Não é? Eu lembro de cheiro e de comida Era a mãe do seu... Mãe do meu pai Ah, tá Tá Xadrina Vamos pros abraços, então? Vamos Você quer dormir um pouquinho antes? Não, não Tô bem que você tá meio cabarela Se eu dormir eu não acordo Você dorme não acorda, né? Aí eu tenho que chamar o Valdomiro pra dar os abraços Ai, que horror Deixa eu fechar esse banheiro assim Ah, eu sempre desculpa Não, não tem problema Esse banheiro é injusto É, vai ter que ser mais pra casa Ai, pessoal Ó, pensei que ia comer só uma colherada, mas não aguentei Comeu muito Comi o potinho inteiro Então, vamos pros seus abraços? Vamos Ó, eu tenho anotado esse e esse daqui Uhum E os outros vai vir na cabeça É, os que vai chegando assim, né? Vai chegando assim, eu vou mandando abraço André de Tupã Um abraço Um abraço, André O Jackson e o Luiz de Campo Grande, Rio de Janeiro Um abraço Um abraço Acabou? Aqui anotado, acabou Depois do que você falar A Alexandrina é super rápida É, depois eu vou lembrando Quando passou a câmera já esqueci Tá legal Quando passou a câmera já esqueci Bom, gente, vocês lembram daquela Concurso que a gente fez É, pra ganhar a camiseta da Alexandrina A gente deu o número pra vocês Mandarem os vídeos Uns 10, 15 pessoas mandaram E a gente escolheu um vídeo Que vai aparecer agora Pra vocês aqui verem, né? Pode trabalhar Pode Bom dia Bom dia Tudo bem? Tudo bem O que você veio filmar hoje, Chico? Hoje a gente foi fazer o almoço Olha que tem o mais gostoso O que tem de almoço hoje, Chico? Tem feijão É, abobinho Arroz E carne De churrasco Ih, você quer que eu não sei o nome? Você é taioba, Chico? Taioba? Hum, delícia Alexandrina Oi É, pode fazer com qualquer material? Pode fazer com qualquer material Faz o que tiver, né, Chico? É Tá filmando, Chico? Manda um beijo Pra Alexandrina e pro Chico Manda um beijo Pra Alexandrina Muito 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 Mandado E um por você, Chico Muito obrigada É, mas tá lindo esse vídeo Até chorei quando eu vi o menino É, é um barato, gente Vocês vão ver Muito engraçado É o Gustavo Que fez E a Ana Lúcia Que é a mãe deles Eles são de Itaúna Em Minas Gerais Gustavo, valeu Ana Lúcia Que é a mãe dele Parabéns, viu? Vocês fizeram um videozinho Muito legal E vocês mereceram a camiseta A gente vai mandar pro correio pra vocês Vocês já mandaram o endereço Em breve, gente Vocês vão receber a camiseta aí Tá? E depois a gente vai ver Qual vai ser a outra promoção Mas por enquanto Nós vamos dar uma parada Porque parece que não deu muito sucesso A pessoa não... Mandaram 15 vídeos só Pensei que ia mandar milhares de vídeos Aí só mandaram 15 Ninguém deu muita bola pra camiseta Da Alessandrinho Não sei porquê É o que eu tava dormindo Acho que eles gostam mais dos vídeos Do que da camiseta É, é Mas pra... Como é o nome do menino? Gustavo Um abraço pro Gustavo E a mãe dele E toda a família dele Gustavo Achei você muito lindo De ficar falando as coisinhas Assim... Tem futuro ele? Tem futuro Tem futuro Ah, Gustavo Investe aí Bom, gente Agora os nossos abraços Ah, não Antes vamos dar notícia É Vamos dar notícia da Ivana Hoje a Ivana saiu Hoje a Ivana saiu do hospital Gente Ela tá... Tá ótima Ela tá muito feliz que saiu Ela veio aqui na minha casa Depois ela foi pra casa dela Obrigado Primeiro obrigado a Deus Por ter dado a saúde Dela de volta Vou fazer força pra não chorar Chorar é bom Ter dado a saúde dela de volta E obrigado a todo mundo Que fez oração por ela Ao país todo Ao Brasil todo A todos os amigos da gente A todo mundo Que fez oração por ela Obrigado que Jesus Abençoe a cada um de vocês Obrigado mesmo de coração Obrigado Jesus Ela tá muito bem Eu já vi ela outro dia aqui Eu não vi ela hoje Mas ela tá ótima Gente Em breve a gente vai fazer um vídeo com ela E o café na lata E o café na lata Daí ela vai estar agradecendo A todos vocês pessoalmente Ela vai estar agradecendo Legal gente Se Deus quiser Obrigada gente Por isso Bom agora os abraços Daniele e Fátima de Pernambuco Um abraço Dona Maria e seu Alceu de Caconde Um abraço Medianeira Mara Figa de Santa Maria Rio Grande do Sul Um abraço Ronivaldo e Cleia de Juazeiro Bahia Um abraço Neide de Penedo Alagoas Um abraço Jeane de Redenção no Pará Um abraço Um abraço Maria de Barros de Santa Cruz de Capiberibe Pernambuco Um abraço Jorge e Giovana de Prazeres Pernambuco Um abraço Cintia Ribeiro e sua avó Dona Lindalva de Recife Pernambuco Um abraço Maria Luisa de Recife Que tem três aninhos Ai que lindo E a irmã da Rayane Um abraço Maria Luisa Deus abençoe Ana de Canápolis, Minas Gerais Um abraço Um abraço Eunice de São Paulo Um abraço Ricardo de Quissamã, Rio de Janeiro Um abraço Vanderlei e Ana Paula de Ribeirão Grande Um abraço Cida Amaral de São Paulo Um abraço O Júnior, a Gabriela, a Cris e o Cido de Sorocaba Um abraço Sandro e Fábio de Curitiba Um abraço Francisco Menezes que mora no Japão Um abraço A Valkyria de Pernambuco Um abraço Ana Caroline e Dona Sônia de Guarulhos Um abraço Rosângela Santos do Rio de Janeiro Um abraço E Eliane e o Hélio Xichoff de Itambé, Paraná Um abraço Um abraço pra vocês, gente Bom, esse aqui deve ser de novo o último vídeo do ano, né? Acho que é a terceira vez que já é o último vídeo E a gente continua fazendo o último A gente continua fazendo o último, né? Amanhã não vai ter, mas quem sabe, né? É, quem sabe, amanhã Quem sabe pode ser que amanhã tem o último Amanhã, se você quiser vir, a gente tá aqui Eu sei que tá Pra você a gente tá filmando até o ano novo aí, né? Se quiser filmar no ano novo Também, né? Gente, obrigado pela foto que vocês deram pra gente nesse ano Obrigada E quem quiser as receitas da Alexandrina É só digitar esse que eu falei agora Que vai estar escrito aqui embaixo no vídeo Vocês vão ter todas as receitas completas dela lá Discriminadas, bonitinhas Pra vocês fazerem na casa de vocês e não errarem E, como sempre, a casa Vai estar os dados no fim do vídeo Que a Alexandrina não desiste nunca A Alexandrina é brasileira, não desiste nunca Não desiste fácil, não Uma hora a casa sai, né? Se Deus quiser Você sai dessa Sai ou a casa cai Não, cai não É, mas depois que você sair dessa Acho que pode cair, né? Se tiver uma manobra Gente, obrigado então Obrigado, gente Ainda tem meus abraços Tem, a Adriana tá doente em casa O Valdomir tá dormindo Só sobrou nós pra conversar com vocês O Murilo também não tá aqui, gente O Murilo também não tá aqui Foi todo mundo embora Foi todo mundo embora Só nós dois aqui Nós tamo lá Nós estamos aqui Eu vim do ano firme A renca de abraço dela Um abraço pra Dona Delayde Que me ligou ontem Preocupada com a Ivana Dona Delayde, a Ivana já veio embora Tá maravilhosa Tá bem de saúde e tá ótima Pra Ana, pra Dovani que ligou Perguntando pela Ivana Mandou mensagem até no celular da Carol Obrigado, Ana Obrigado, Duda Obrigado, Guilherme Um abraço, Guilherme Você me ligou ontem A gente bateu maiores papos Obrigado, Guilherme Ó, passa o arroz doce Você vai adorar Ficou uma delícia, não foi? Vem comer Quando você chegar É capaz de ter um pouquinho É mesmo Se ele vier logo Vai ter Se ele vier logo Tem É isso aí Se ele não vier A gente faz Faz de novo? Faz de novo Nossa, você faz Eu faço Eu não faço nada Cada um de vocês que quiser vir comer o arroz doce aqui na minha casa Pode vir, né? Pode vir que eu faço Olha lá, tá convidando Um abraço para a Daiane Para todo mundo E um ano novo cheio de felicidade para cada um de vocês Viu, gente? Adoro vocês todos E para quem eu esqueci Um abraço também para todos que eu esqueci Porque é muita coisa na minha cabeça Você não lembra de todo mundo, né? Eu também não lembro Então, um abraço para todo mundo Gente, feliz ano novo para vocês É Larguem as coisas velhas e vamos para o novo É isso aí, ó Vamos lá para o novo Até 2018 Vamos fazer comida nova Comida nova Da Ana Maria Não, da Alexandrina E da Ana Maria Da Ana Maria Braga Não, vai fazer a pia Ai, eu tinha uma receita ali É Amor, ele não dá muito doce Não, esse daqui fiel Amor 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 E aí Feliz Legenda Adriana Zanotto